É excelente o atendimento aqui na Óticas Viso Prime. Conversando com a Ketiane, ela estava me contando de que devemos nos proteger do sol em relação aos olhos durante o ano todo, não é só no verão não, Ketiane. É isso mesmo, a proteção deve ser feita o ano todo. E aqui nós temos os óculos solares que tem essa proteção. Somos multimarcas, temos vários modelos e muitas promoções. Não perca tempo, proteja os seus olhos. Venha para a Óticas Viso Prime. Fone 3565236.